Era muito, muito tranquilo ter votado a Juliette no meu VIP. Porque eu vou nela, ela sabe que se ela não pegar o anjo, ela vai. Não, mas ninguém vai dar um de paredão. Não, então, ela sabe que ela vai paredão por mim. Eu posso estar cometendo a maior injustiça do mundo lá fora, mas eu vou fazer isso, porque as coisas que aconteceram comigo na última semana... Agora eu só não sei quem é que eu vou votar, porque eu tô aqui na tabela.